O maestro Eduardo Lages preparou o coração do público para receber Roberto Carlos. Enfim, O Rei, um show repleto de emoções. 75 anos comemorados em grande estilo em sua terra natal. Roberto Carlos deixou os fãs em êxtase. Falou direto ao público cachoeirense. Obrigado por tudo, por esse carinho, por esse amor. Eu não preciso dizer para vocês que esse show tem uma emoção toda especial para mim. Por ser aqui em Cachoeira, onde eu vivi aqui, nasci aqui. E tudo isso realmente me causa uma emoção quase incontrolável. Se eu não controlar em algum momento, me desculpem. Mas é normal, eu acho que isso é normal. Qualquer um teria isso. E por todas essas coisas bonitas, né? Por ser aqui a minha terra querida. Cachoeira é a cidade mais linda do mundo. Roberto Carlos ainda cantou O Meu Pequeno Cachoeiro. Hoje, hino da cidade. O momento mais esperado foram os parabéns. E é claro, quem comeria o pedaço de bolo oferecido pelo rei. Uma fã foi a Felizarda. Um show que ficará para sempre no coração dos fãs do rei Roberto Carlos. Quando eu estou aqui, que eu vivo esse momento lindo. Orando para você, as mesmas emoções sentindo. E é claro, quem comeria o pedaço de bolo Арmel blij querido. Metades da vida, nos notas que eu vou ver aqui É amigo que eu cantei, saudades eu senti partido